Bom gente, vamos dar continuidade aqui ao trabalho O Bruxo Janta com o Diabo Essa é a parte 2 Jesus e o Diabo Comem Bolo A parte mais pesada da história começa a partir da terceira parte Mas vamos lá Bom, é necessário que assistam a primeira parte da história Que é o Bruxo Janta com o Diabo Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo Para que vocês assistam primeiro para poder entender isso Bom, então vamos lá A luz permanecia forte na sala e parecia que não ia blandar Olhei para o Diabo E ele me falou Me dá bola, meu irmão gosta de chamar a atenção E como sou reconhecido como portador da luz Ele faz esse desaforo De vir todo iluminado Para que as pessoas saibam que ele é o grande portador da luz E não eu Mas isso é coisa dele A luz acalmou E eu vi um homem elegante De mais ou menos uns 40 anos Usando um smoke Ele nos deu boa noite E nós íamos nos levantar Mas ele disse Fiquem sentados Ele caminhou em nossa direção E cumprimentou um a um Com um beijo na face Quando foram me beijar Eu afastei o rosto E o Diabo riu E ele sabia por que eu afastei o rosto Coxichei no ouvido do grande mestre da Galileia E ele deu uma gargalhada Parecia até um Exu chegando Os padres e os pastores Cercaram o grande mestre da Galileia E conversavam descontraidamente Quando o Diabo me contava Algumas histórias do seu irmão Eu vi quando o Cristo Olhou na mão dos padres e dos pastores Que eles tomavam vinho E o Cristo se empombou todo E disse em voz alta Parecia um brado O que é isso que os senhores estão tomando? Nossa, todo mundo ficou Apavorado Ninguém falava nada Não me digam que os senhores estão tomando vinho Diz o Cristo Nossa, a sala era um silêncio Os pastores não sabiam o que fazer Com aquele copo de vinho na mão O padre botou o copo atrás Querendo disfarçar Mas o Cristo olhou para um garçom e gritou Me traz um risco aí Porque eu não vou tomar esse vinho Marca Diabo Porque meu irmão serviu para vocês Aquela turma de pulsar saco Parou de tomar vinho E todos pediram destilado E a partir dali Todos tomavam uísque Junto com o Cristo O Diabo me dizia que o Cristo Era um cara fácil de fazer amizade Era muito mais fácil fazer amizade com o Cristo Do que com o Diabo Porque O Cristo era muito mais Não simpático Ele deu a entender Que o Cristo era mais brincadeiro E realmente notava-se isso Estava sempre tirando o sarro de alguém E ainda disse Viu, eu te falei A história do vinho Só para ver o jeito dos padres Ele não viu o que ele fez Quando chegou Na terra do pobre do Pilatos Ele chegou montado num burro Aquilo foi para fazer gozação Para cima do pobre do Pilatos Que chegou montado num enorme cavalo branco E fizeram toda aquela festa para ele E ele gostava de fazer essas coisas Sabe uísque? Eu passei muito trabalho Todo mundo me acusa de ser um sujeito ruim Meu irmão viveu na boa vida Desde que nasceu Só teve aquela morte trágica Mas também fazia parte Porque ele quando criava Ele levou uma vida de rico Ele não foi criado Na casa do pai dele Ele foi criado na casa do tio Que foi quem custeou os estudos dele Por isso que ele pregava Ele conhecia as escrituras Eu digo Tio? Que tio, rapaz? Onde é que o senhor tirou isso? Eu digo, olha Na verdade O meu irmão foi criado Por José de Arimateia José de Arimateia Tu sabe, bicho Era um homem rico Tinha negócios com o homem Por que que tu acha que Pilatos entregou o corpo Do meu irmão Para o José de Arimateia? Porque ele era tio Por isso que foi entregado Hum... Imagina Agora faz sentido Por que que o Que o Pilatos ficou com o corpo Claro, bruxo Todos os seguidores Do meu irmão A maioria deles Eram parentes, né Primos, primas Primas? Como assim primas? Os seguidores eram todos homens Né, bruxo Essa conversa é mal explicada Não eram apenas Dois seguidores Havia um grande grupo De pessoas Mais ou menos As setenta Oitenta pessoas Que custiavam O meu irmão Hum... Não entendo Olhei de longe E vi que ao redor Do Cristo Todos riam Enquanto ele falava O diabo pediu licença Para ver uns doces Que iam ser servidos Então me aproximei Para ouvir Do que que o Cristo falava E acredite em vocês Achei que ele estava pregando Mas ele estava contando piada Quase não acreditei Me aproximei mais Para ouvir Em meias gargalhadas O que ele falava E vi quando ele começou E vi quando ele começou A história Vocês sabem Por que o pai Deu os dez mandamentos Para Moisés Olha Porque ele era Do povo hebreu Respondeu um dos patos Ah, nada disso Vocês não sabem nada Bom, vou contar para vocês O meu pai Queria entregar os mandamentos E procurou Vir à terra Para entregar Para algum dos povos Então procurou O primeiro que ele achou Foi um egípcio Aí depois Dispôs o egípcio Olha, tio Vim aqui para trazer Um mandamento Para o teu povo Quer levar o mandamento? O egípcio Isso é mais mandamento Que mandamento é? Ah, é Amará teu Deus E só ele prestará culto O egípcio Ah, não vai dar Não vai dar Porque Ah, lá na minha terra Late É mal Se eu não fique chateado Mas lá na minha terra A gente adora um monte De Deus Esse mandamento Deixa eu olhar para outro Porque não vai dar Os padres Todos ficaram olhando Por isso Contando a história Aí Isso continuou Bom, e meu pai Deu uma caminhada Encontrou um Babilônio E disse Pelo Vim aqui trazer Um mandamento Entregar para o teu povo E aí Quem tu acha Ele disse Mas que mandamento é? Ah, é Não adulterarás Não cometerás adulterio Ele disse Ah O senhor não leva mal Não fica chateado Mas lá na Babilônia Lá Pessoal É chegar em uma orgiazinha Sabe? Gosta uma festa E aí você pensa Ah, senão vai pegar O senhor não leva mal O meu pai já estava Quase desistindo De entregar os mandamentos E encontrou um judeu Moxé É? Vocês conhecem Para o Moisés? E disse para Moxé Olha, eu estou aqui Para trazer uns mandamentos Mas já estou até desistindo Que ninguém quer Girel, o senhor Quanto é que custa Esse mandamento? Girel, é de graça Estou vendendo Estou dando Ah, então me dá logo dez Ah, foi aquela fuzaca Que todo mundo achava graça O Cristo contando a história Todo mundo achava graça Eu achei um absurdo O Cristo contando Aquele tipo de história Mas os padres e os pastores Achavam bonito Estavam tudo ali Puxando o saco Com a turma de puxa o saco O Cristo me deu um olhado E eu fiquei meio Apreensivo Ele me disse O que é tão sério, Moxé? Não gostou da minha piada? Ah, eu não sabia Eu não sabia o que falar Eu não sabia o que dizer Eu não estava acostumado Com Jesus daquela forma A forma que eu via ele Era diferente Eu não tinha Intimidade Nem para responder Eu fiquei constrangido Eu achei a piada ruim Na verdade Mas o que eu vou dizer Para o homem? Cheguei à conclusão Que eu tinha mais intimidade Com o diabo Do que com Jesus Fiquei sem ter o que falar Não te preocupa, Bruxo Depois nós conversamos Ah, eu não sabia o que fazer Faz o seguinte, Bruxo Vai lá e faz companhia Para o meu irmão Fica lá com ele Ele é o pai da inveja E ele deve estar morto De inveja Porque tu abandonou ele Sozinho lá E veio aqui conversar comigo Depois eu converso Com vocês lá Fui em direção O diabo Tenho um sorriso Amarelo Do Cristo Fiquei todo Constrangido O diabo Me olhou e disse Ele não é terrível Eu digo É, não tem Eu não sabia O que falar na frente dele Para dizer a verdade Para o senhor Não, ele gosta De constrangir as pessoas Assim Mas é o jeito dele Ele faz isso Só para sacanear O que eu não entendi O diabo Eu não entendi Por que os padres Os pastores Todos aqueles religiosos Eles não estão Eles não estão Apavorados Com aquela Com aquele Cristo ali Que eu estou apavorado E eles Parece que tem uma Ser normal Ele ser daquele jeito Quando as escrituras Nos falavam De uma pessoa diferente Bom, Luiz Para eles Eu vou dizer uma coisa Para ti Para eles Por melhor que eu Varo tratá-los Eles nunca vão aceitar Que eu sou bom E o meu irmão Por mais que ele faça Ou tenha feito Ou diga alguma coisa Eles nunca vão encarar Ele como sendo mal Não estou dizendo Que ele é mal Mas estou dizendo Que ele pode fazer Qualquer coisa Ele tem prestígio Que nós não temos Nem tu, nem eu Se disser Lá onde tu anda Que tu é um bruxo O que eu vou pensar Que tu é uma pessoa Do mal A mesma coisa Que quando dizem de mim Então o meu irmão Leva uma vantagem Muito grande Ele é a salvação Não adianta Por mais que a gente Possa dizer que não Que a salvação é o pai Eles acham que o caminho Sempre será por ele Não, não tem o que Não tem o que mudar isso É a realidade É, entende Eu e o diabo Estavam na porta da cozinha E O Cristo pegou o povo E levou para o pé da lareira Tenham uma olhada E a mãezinha Estava sentada Quase no colo Do Cristo Mas que mulher Do diabo Pensei com voz alta Minha não Disse o diabo E a guampa É glória em mim Bruxo Em ti não sei Não esquece A mãezinha Já tinha tomado um vinho E agora Nem o diabo Segura mais Pensei comigo Mas nem falei O diabo Mandou servir o bolo E antes de irmos Perguntei Teu irmão casou ou não Ué Pergunta para ele Eu não sou fofoqueiro Bruxo E qualquer coisa Que eu disser Ele vai dizer Que eu sou pai da mentira Bom Fomos em direção Ao grupo de Cristo E Cristo me olhava E ria Cristo só me olhava E ria Eu achei uma graça Ele pegou o copo De uísque E balançou Fez sinal para mim Assim com o copo De uísque na mão Mas eu estava de olho Na outra mão dele A outra mão dele Já estava em cima Do joelho da mãezinha Agora o Cristo Vai pagar o pecado Comigo Eu vou ficar lá E vou perguntar Do casamento Embora não vai fazer Diferença nenhuma Porque a mãezinha Não quer saber Se o sujeito é casado Ou não para ela Não tem diferença Ela já bebeu Bom Eu vou perguntar Mas pode ser Que o Cristo Na hora que eu pergunte Ele fique exaltado Ele levanta as mãos Comece a gesticular E tire a mão Da pé da mãezinha Ah, que complicação isso Bom, vou lá A atenção agora Estava voltada Para o pai B do Bará Ele estava tentando Ensinar o grupo De religiosos Como é que jogava búzio Porque o Cristo Tinha dito para eles Que o búzio Era uma boa forma De comunicação com o sagrado Então todo mundo Se interessou Em aprender a jogar búzio O Cristo O Cristo cochichava algo No ouvido da mãezinha O diabo me olhou E fez um sinal de gopa Com a mão Eu já não estava Sabendo aquela história Então eu tasquei a pergunta De uma vez Falei bem alto Que é para todo mundo ouvir Pois então, seu Cristo Como é que está a família? Todo mundo ficou quieto Cristo olhou para mim Tranquilamente Respondeu Vão todos bem, bruxo E obrigado a perguntar Vou dizer que o senhor Mandou lembranças E voltou a falar No ouvido da mãezinha Agora já agarrado Na mão dela Os padres voltaram A escutar o pai B do Bará Sem nada dizer Como se nada tivesse acontecido O diabo me pegou pelo braço E me puxou para o lado Já te disse, bruxo Ele tem prestígio Nada do que ele vai falar Ou vai dizer Vai abalar a fé Dessa gente O povo Esse povo aí O religião acredita nele Nós é que somos errados Não adianta Aqui, vou te dar uma dica Muda de tática Porque essa aí não vai funcionar Ah, meu Deus do céu E agora? Bom Nós podemos ganhar todas, né? O diabo serviu um bolo Peguei Dois pratinhos E fui oferecer às moças Da portaria Salvação da noite Ué, voltou para nós Voltou para nós, bruxo Eu nunca abandonarei vocês, meninas É, a gente já sabe Sua amiga nos avisou Ué, avisou do quê? Hum, ela disse que o senhor é insistente É verdade que o senhor esperou Doze horas em um posto de gasolina Para tomar um café? Digo, é, é verdade sim Doze horas só por um café Difícil de acreditar que um homem Faça isso A conversa estava começando a ficar Boca ao meu lado Olhei para as ruas De cima a baixo E achei melhor Trocar o bourbon Por um refrigerante Ia convidar o diabo Para a nossa companhia Mas ele já vinha vindo Com a bandeja de licor Ofereceu um licor de hortelha Para as meninas E um outro para mim Que eu pensei que fosse a marula Eu digo, é marula? Não é amendoim, bruxo Achei melhor nessa ocasião Te dar amendoim As moças riam E o diabo cargalhava Então Eu disse, o senhor está ficando gracioso No que eu dizer isso Vi pela primeira vez Maldade nos olhos Do coisa ruim E pensei em princípio Que fosse por causa das moças Mas ele olhava para o Cristo Por cima dos meus ombros Ele esticou a cabeça E vi quando Cristo gritou Precisamos tirá-los daqui agora Sim, senhor diabo Aqui não é mais seguro São os descobertos Um portal se abriu No meio da sala Cristo pegou as pessoas pela mão E se foi, portava dentro As meninas saíram correndo E entraram junto Fiquei só eu e o diabo Vá, bruxo Entra no portal Me disse Eu não vou deixar o senhor aqui sozinho Eu não sabia o que estava acontecendo Mas porque estava seguro ali Por que não está mais seguro agora? Se estou com o diabo e com o Cristo Como é que eu não vou estar seguro? Mas o diabo insistiu Entra no portal Eu não vou ficar aqui Só tenho que entrar por dentro Para poder fechar o portal Eu entrei no portal E o diabo veio atrás de mim Fim da segunda parte Terceira parte Chamar-se-á A legião É daí pra frente Que a coisa começa a ficar mais pesada Tá? Hoje é dia 1º de maio Eu acho que daqui um Eu não sei quando é que vão publicar esse vídeo Mas Acho que daqui uns 10 dias já publicam Dia 10 de maio Por aí devem estar publicando esse vídeo E aí vocês contam mais um mês Às vezes pra frente Eu devo estar publicando outros Tá? O próximo O próximo vídeo Se chama-se A Legião E é onde o diabo Vai falar sobre a guerra celestial E o nascimento do mal na terra Tá bom? Um abraço A todos vocês E aí E aí